Olá meus amores, vamos aprender a usar esse brinde lindo aqui, ó, esse presentinho, tá? Que é a tag lembretes 1, tá bom? E vamos aprender a fazer, ó, olha só, quanta fofura, com essa tag aí, com esse brinde, ó, um monte de fofuras, pra você tá enfeitando as suas peças, enfeitando a sua agenda, dando de brinde pra cliente, porque tem cliente que merece, né? Olha só, aí, a Dressol e o Ateliê Andréa Gil criou esse mimo muito lindo aí pra vocês, tá bom? E hoje eu venho mostrar como eu utilizo ele. Então, bora lá, vamos aprender essas fofuras. Olha, essa prancheta aqui, ela é menor, tá? Essa daqui, ela é a grande, mas eu não tinha, eu só tinha uma grande e uma menor, assim, mas não tem problema. Eu vou ensinar a fazer tudo, direitinho, tá? E vou tá enfeitando direitinho aqui com vocês, tá bom? Aí vocês aí na sua casa, né? Vocês pegam uma prancheta maior, porque dá pra enfeitar melhor, tá bom? Então, aqui, o que que eu fiz? Aqui eu tirei essa daqui, ó, e eu pintei, tá? E a cor e a estampa do tecido, vocês que escolhem, tá ok? Aí eu venho aqui, ó, eu tenho esse negócio, aqui, essa pinça chave, sei lá, é... Isso aqui eu ganhei da minha irmã, é de manicure, tá? Ele tem a pontinha chatinho, e é ótimo pra abrir aqui, ó, erguer a pontinha, ó, dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada que vocês não consigam fazer, não, tá, gente? Ó, aí eu vou tirar, ó, tirei, tá? Aí eu encapo com tecido, ou EVA, e aqui eu vou pintar, vou ver um tecido que combine e a cor que eu quero, tá? Eu vou pintar isso aqui com tinta spray, aí vocês veem a tinta que vocês têm, tá? E... e pinta. Ó, eu vou pintar com essa da Tecbond aqui, eu escolhi a cor, né? Esse aqui é o azul claro, tá? E eu vou forrar com esse tecido aqui, ó, de xadrez, tá bom? Aqui eu forrei com esse azulzinho com flores, tá? E essa eu vou forrar com o xadrez. Ó, eu já forrei, tá? Aqui e aqui, passei a cola na pasta e depois vim com o tecido alisando. É sobre fácil, gente, é ótima essa cola, adorei, adoro trabalhar com ela, tá? Aí aqui eu tirei o excesso, porque eu vou colocar aqui uma rendinha, aí vocês colocam aí da preferência de vocês, tá bom? Só vou tirar o excesso aqui. E aí aqui, eu vou pintar esse aplique aqui, ó, tá? Da Dessol, é... Um aplique pequenininho. Eu vou pegar uma... Esse aqui é dupla face. Vou colocar aqui, eu vou grudar ele aqui. O que eu vou pintar com essa tinta aqui, ó, com a fusca. Se vocês quiserem usar ele assim, pode usar, tá? É que eu quero... Eu vou colocar ele no... No verde água, em cima do verde água. E vou... E quero destacar, né? Quero um cordeiro rosa forte. Aí eu vou... É mais fácil pra pintar quando tá... Aí eu dou uma mão aqui, ela seca rapidinho. Aí daqui a pouco eu venho com a outra... Com a outra mão. É mais fácil pra pintar quando tá... Aí depois é só tirar, ó. Tá? Então, agora vamos falar sobre essa tag lembretes, tá? Olha. A Adri falou pra mim se eu queria criar alguma coisinha assim, é... Basiquinha, mas que fizesse bastante coisinhas bonitinhas, tá? Aí eu criei essa, porque eu acho que é bem útil, né? Dá pra fazer bastante coisinhas assim, delicadas. É... Pra você dar de brinde pra uma cliente, né? Um mimo. É... Pra você fazer algumas coisinhas pra criança, pra levar pra escola. É... Coisinhas. Vocês sabem que a gente adora essas coisinhas fofas, né? Então, eu aqui... Eu fiz algumas... Olha. Alguns exemplos, tá? E... E eu gostei muito... Olha. Esses daqui são todos os que eu fiz com... Essa... Esse brinde da Drissol. Porque é assim, o brinde da Drissol é sempre útil, né? A gente tenta... É... Agregar a fofurice, mas a utilidade do brinde. Certo? Ó, tem mais aqui. Ó. Clips. Esse daqui eu já coloquei um... Um pregadorzinho. Tá? Então, são várias coisinhas legais. Que vocês podem tá fazendo. Olha essa tag aqui, ó. Bem simples e fica super fofa. Aí, agora eu vou explicar, né? Como que eu fiz. Ó. Aqui... É... Vem tudo separadinho. Você destaca quando eu chegar. Quando o seu chegar, né? Ó. Tá? Vem tudo separadinho. Aí, eu venho... Com um lápis ou uma... Um palito. Aqui, no... No meu caso, eu vou tá utilizando um lápis pra vocês poderem visualizar melhor isso aqui. Tá? Ó. Aí, eu vou vir... Vou riscar. Mas, o ideal é um palito, pra não ficar marcado, né? Ó. Aqui é a tag grande. Tá? Essa daqui. Eu já vou recortar. Aqui, eu já tenho essa. Que eu já recortei, ó. Tá? E... Aqui, eu tenho essa daqui. Que é a tag do... Essa tag. Isso aqui é um... Um balãozinho, né? Aqui é a... É a flechinha pra avisar. Olha, você tem um recadinho, né? Tem... Pra dar um lembrete, né? Aí, você vai... E aqui é a do coraçãozinho. Que eu vou cortar... Deixa eu pegar um... Eu tinha esquecido de... Eu vou cortar no branco. Esse coração. Porque eu vou fazer algo muito legal pra vocês. Que eu fiz aqui. Ó. Tá vendo aquele xadrezinho? Então, aqui... Eu usei o... O rótulo... De lápis. Ó. Tá? Eu usei esse rótulo aqui. Então, agora... Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar esse xadrez aqui, ó. Eu vou dividir ele em dois. Esse pedaço. Eu já utilizei pra fazer... Essa flechinha. Aí, eu venho colo no EVA aqui, ó. Os dois pedacinhos. Não se preocupa que ele... Ele cola bastante. É só centralizar direitinho aqui, ó. Eu tô fazendo com... Com esse rótulo. Mas, vocês podem tá fazendo com... Tecido. Ou o EVA estampadinho. É que eu... Gostei. Eu queria testar. E deu certo. Aí, eu venho com meu coraçãozinho. E vou... Riscar ele aqui, ó. Na parte de trás. Você pode tá utilizando esse daqui. Ou esse aqui, ó. Ó. Tá? Aí, eu vou recortar. Vou pegar uma tesoura pequena. Deixa eu ver a minha tesourinha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, isso daqui eu vou colocar na tag que eu fiz, eu gostei muito do modelinho, e eu vou fazer igual essa daqui, ó, só que aqui é rosa e azul, eu vou fazer verde e água aí e rosa. Aí aqui, eu vou vir, eu vou recortar a tag, essa tag grande aqui, isso aqui dá pra vocês fazerem uma tag pra embalagem, né, de quando vocês vão entregar as encomendas, dá pra fazer umas tags legal, dá pra pôr em caderno, né, na capa do caderno. Ó, se cortar essa tag aqui em um eva de 5mm, vocês podem fazer um porta-treco também, que fica muito legal. São ideias, né, gente? Olha, já tá tudo recortado, tá? Aí agora eu vou pintar pra gente poder fazer a nossa prancheta, enfeitar a nossa prancheta, tá bom? Aí na hora de guardar é muito fácil, não vai dar problema. Aqui assim, ó, aí vocês veem, já utilizou, já cortou todinho as coisas, né? O que você quer, você vem, ó, e guarda. Não é um mimo? Eu amei, adorei, vai ser um dos meus favoritos, já tô vendo. Tá bom? Aí agora eu vou ensinar vocês a pintar direitinho e a enfeitar. Bom, para pintar essa tag, eu vou pegar um pouquinho de tinta branca. Esse pincel que eu tô usando é o 4236 e a tinta acrílica, tá? Aí eu venho e vou fazer, vou passar aqui, ó. Na minha tag, tá? Essa tag eu cortei no EVA de 3 milímetros. Agora eu vou deixar aqui e vou pegar um giz pastel. Esse aqui é o número 16, blue e green. Aí eu vou pegar um pedacinho de papel toalha, papel toalha não, lencinho, um decido, um paninho ou o próprio EVA. Aqui eu vou tá colocando um pouquinho de óleo. Esse aqui é corporal mesmo. Tá? E vou... Deixa eu pegar aqui. Vou passar aqui, ó. E vou tá sombreando aqui, ó. Se vocês quiserem usar tinta, podem também, tá? Ó, tanto é que essa cor que eu tô usando do... Isso aqui é tinta. E esse daqui é o giz pastel. É igualzinho. Se vocês quiserem usar... Eu vou usar no outro ali, que eu vou mostrar pra vocês, a tinta, tá? Deixa bem... Precisa... Só um pouquinho, só pra dar uma corzinha. Só pra dar uma corzinha mesmo. E aí, aqui... Eu vou... Aqui... Eu vou aproveitar que eu tô com a... Com essa cor. É... Deixa eu ver. Eu peguei essa... Esse modelo aqui dessa asa. Ó, peguei esse modelinho. Tá? Da asa. E eu... Recortei aqui. Eu risquei. Levei a branco. Aí, depois, virei aqui. E risquei essa parte. Aí, recortei. Tá? Esse daqui... Esse que eu tô utilizando aqui... Esse aqui é a pliques de insetos, ó. Número 1. Tá? Eu adoro essa... Esse gabarito. Aqui, a asinha do meu... Essa asinha aqui, ó. Eu fiz com a... O lacinho da Minnie. Ó. Que dá super certo também. Fica assim, ó. É o lacinho da Minnie. Essa parte aqui, ó. Tá? Eu vou pegar uma outra corzinha. Que eu quero... Fazer... Deixa eu ver. Eu vou pegar um azul. Esse azul aqui é o... O blue. Número 51. Número 51. Vou fazer a asinha da minha borboleta. Aí, eu ensino vocês como que eu fiz... O... A ponteirinha, tá? Tá? Ó, eu só vou querer assim mesmo. Só uma corzinha bem leve. Tá? Agora... Deixa eu ver aqui. Umas outras partes que eu vou pintar. Tá? Tá? Tem um azulzinho aqui que eu vou aproveitar. Vou já passar. Pra dar uma cor. Esse aqui. Agora, esses dois. Lembrando que vocês podem... Quem gosta de trabalhar com pozinho, né? Corante. Ou de pastel. Ou tinta. Aí, vocês veem como que vocês gostam de trabalhar. Tá? Aqui. Agora, essa aqui. Eu acho o... O giz pastel bem prático. Assim, pra determinadas coisas, eu gosto muito do giz pastel. Mas, pra peça grande, utilitárias, assim, eu gosto de... Da tinta. Tá? Aqui. Agora, eu vou pegar o cordeiro rosa. Deixa eu pegar o cordeiro rosa bem fortinho. Esse aqui. Esse aqui é o... Rose. Número trinta e nove. Deixa eu pegar a outra. Esse aí já tá cheio. Pra poder se carregar. Então, eu vou pegar o cordeiro rosa. Aí, a gente vai pintando devagarinho, né? Ó. E esse aqui. Ó. E esse aqui. Pronto. Tem mais um aqui. Deixa eu aproveitar e pintar esse também. Espero que vocês gostem aí dessa... Desse brinde, que é muito fofo. E aqui. Pronto. Aí, aqui... Eu vou mostrar um outro aqui também, pra vocês. Um outro jeito de tá montando ele, né? Ó. Tá chegando o dia das mães. E maio, né? Vocês podem fazer pra Páscoa também. Feliz Páscoa. Porque eu tenho desse... A Driçol tem Feliz Páscoa. Aqui eu fiz pro dia das mães, né? Ó. Uma ideia. E eu vou fazer o pequenininho com vocês aqui. Rapidinho, só pra... Pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, eu vou pegar a minha tag pequena. O que eu fiz aqui, eu fiz nessa daqui, na grande. Tá? Eu vou passar... A tinta branca. Aqui no meu... Na minha tag. Aí, com a tinta... E o pincel Pituá. Aqui eu usei o pincel Pituá 4236. Aqui eu tô utilizando 4232. E a tinta verde country. Tá? Aí, eu venho aqui e só passo nas pontas. Passei nas pontas. Aí, eu venho agora com a tinta... Esse daqui é marrom escuro. E um pincel... Esse pincel não tem nada, porque é velhinho. Mas é um pincel amarelo. Ou pode você tá utilizando o que você tiver também. Aí, uma esponjinha, alguma coisinha. E vou passar só nas pontas, assim, ó. Tá? Porque eu quero que ele fique mais rústico. Então, pra ficar assim, eu vou... Tá utilizando o marrom. Tá? Aí, eu dou uma sujadinha. E tá prontinho. Só isso. Tá? Aí, aqui... Ó. Eu vou vir... E vou colocar o meu ilhós. O meu alicate é assim, mas não há necessidade de ser esse alicate, tá bom? Tem alicate mais simples aí, pra tá utilizando. Coloco o meu ilhós aqui. E vou... Tá apertando aqui. Meu ilhós já tá colocadinho. Aí, eu venho com esse aplique, tá vendo? Ó, esse daqui é maior, esse daqui é o menorzinho. Muito fofo. Ó. Eu vou colocar aqui. Vou colocar até tortinho aqui. E vou tá... Colando com a cola... Santânea. Com açúcar. Eu gosto muito dessa cola. Vou tá colando. Aqui, eu peguei duas florzinhas de papel. Tá? Aqui, eu utilizei a de EVA. Deixa eu pegar um pouquinho de músculo. Coisa mínima. Porque a nossa tag, ela é pequena, né? Ela é pequenininha, então não há necessidade de muito. Eu vou tá... Vou colocar aqui. Ela ainda é muito. Eu só quero uma coisica... Só pra dar um charme. Aqui na... Bita, eu não liguei ela. Ela tá... Deixa eu ver se a outra tá ligada. Ela tá. Eu sempre ligo duas pistolas pra poder... Se uma falhar, já tem a outra. Aí, eu vou colar. Ela aqui. E a outra florzinha também. Aqui, ó. Tá? Aí, vamos pegar... Um brilhinho. Né? E colocar aqui. A sujeira. Vou pegar uma fitinha pequenininha. Tá? E vou... Colocar ela aqui. Pra enfeitar a minha tag. Vocês podem tá fazendo isso no EVA azul, no EVA... É... Cor da rosa. Tá? Olha que mimo. Não é o mimo? Ó. Pra pôr na embalagem. Na hora que você for dar o presente... Pra sua mãe ou até mesmo pras clientes, né? Ó. Uma pequena e a grande. Fofura, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Aí, dá dica. De mais essa dica, né? Ó. Eu já coloquei, tá? Da mesma forma que eu tirei, eu coloquei. Tá bom? Já tá prontinho aqui. Pra gente poder decorar. Tá? Então, aqui... Eu vou pegar aquela minha... Minha tag. Vou por aqui. É... Como a nossa prancheta... Ela é pequena. Ó. Eu não vou fazer isso daqui. Pra colocar os clips. Tá? Mas, quando vocês fizerem... Compre a prancheta grande e faça... Assim, ó. É um pedacinho de tecido. Tá? Que eu colei um pedacinho de fitinha. De rendinha, ó. Essa daqui da Drissol. Tá? E... Fica muito fofinho. Aqui eu peguei um pedacinho de tecido. E um pedacinho de EVA. Coisa mínima. Porque não é muito que a gente vai usar. Tá? Eu só vou tá... Passando um pouquinho de cola aqui, ó. Que aí ele... Pra poder... Forrar... O que eu vou tá fazendo, ó. Já deixar secar aqui. E vou... Centralizar aqui. E vou colar. E vou colar. Aqui eu não passo cola. Aqui você pode guardar o papelzinho. Tá? Aqui eu utilizei um post-it grande. Grandinho, ó. Eu vou tá utilizando esses aqui, menorzinho. Tá? Vou colocar assim. Eu vejo onde eu quero e eu vou... Vou colar. Vou colar mais pra baixo, porque eu quero enfeitar aqui. Aí vocês também enfeitam como vocês quiserem, né? Tá? Deixa eu cobrir a cola aqui. Pra facilitar. Aí agora... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Os... Esses apliqueszinhos, assim, ó. De feltro. Eu vou fazer umas florzinhas. Montar aqui umas florzinhas. É muito simples. Só enrolar direitinho aqui. Ela é bem miudinha, então fica fofo, sabe? Bem delicadinha. É bom enrolar com a pinça, mas... Eu não sei onde foi parar a minha pinça de bico fino. Aí faço cola aqui. E já cola aqui. É uma coisa tão delicada. Mildinha. Mas fica fofo, sabe? Eu acho que é pela delicadeza dela. Aí eu... Eu uso muito. Eu adorei tanto. Eu pedi mais pra mim. E eu adorei esse rosa. Ele é bem delicado. Olha aqui, ó. Fica fofo, né? Eu gostei. Aí eu vou pôr duas... Duas... Duas mesadas. Se bem que... Deixa eu ver se não tem mais a outra... Onde que eu vou pagar minhas outras cores. Eu tenho mais aqui. Eu tenho mais aqui. Ó, tem branquinha. Vou colocar branquinha também. Lá no site você encontra de várias cores, sabe? E tem as margaridinhas também. É muito fofo. Vou colocar as branquinhas também. Fica bonitinho. Rosa e branca. Eu tenho que ter um pouquinho de paciência, porque ela é pequenininha, né? Eu não tô acostumada com coisa pequena. Aí a gente se ajeita. Só essa agora. E eu coloquei essas florzinhas também no clips de coração, ó. Ó como fica. Fofinha. Aí vocês podem estar utilizando aonde vocês quiserem, né? Ela é muito fofa. Aí dá pra vocês brincarem aí. Pronto. Duas. Aí eu vou pegar os raminhos, que eu amo esses raminhos. Vou colar aqui. Vou colar aqui. E mais dois. Pra me colocar aqui desse lado. Pronto. Pronto. Aí eu venho com as minhas florzinhas. Pronto. Pronto. Aí eu venho com as minhas florzinhas. Aqui e aqui. Vai ficar bem delicadinho. E aqui eu quero... Vou ver se eu acho o botãozinho. Não, não é esse. Vou colocar uns botõezinhos aqui. Aqui. Ou pode ser miçanga também, miçanga pérola, né? Pode ser pérola, pode ser... Outros botõezinhos de outra cor, enfeitando. Bom, aí aqui eu vou pegar e vou fazer o... Pra colocar aqui, que aqui eu vou colocar minha caneta, tá? Minha caneta, meu lápis, tanto faz. Mas antes, eu vou passar uma rendinha aqui. Essa rendinha eu gosto muito. Vou passar aqui. E vou... Ver aqui, meu lápis. Vou deslocar ela aqui. Que assim não vai me atrapalhar. Deixa eu só pegar esse aqui. Dá pra pôr o papelzinho. Deixa eu tirar aqui. Ó. Dá pra pôr o papel, certo? Ótimo. Ótimo. Tá bom. Vou mudar aqui. Nessa parte também dá pra colocar. Pra que vocês veem, né? Eu acho interessante aqui em cima, que assim dá pra mim colocar outras coisinhas aqui. Pena que eu não tinha outra grande. Porque... Eu jurava. Quando eu fiz aquela, eu jurava que a que eu tinha era grande, sabe? Mas não era. Aí quando eu achei essa aqui, pra paciência, né? Vou pular ela aqui. Mas vocês podem estar fazendo a grande, né? Que é... É igual essa, só que... Eu não vou poder colar algumas coisas que eu achei que eu ia poder. Ó. Mas eu vou ensinar vocês a fazer. Aí vocês colam na sua... Na de vocês, tá bom? Tá legalzinho. Bom... Bom... Agora aqui... Eu vou... Aí o próximo passo... Eu vou ensinar vocês a fazer os... Os clips, né? Deixa eu ver aqui um. Aqui dá pra pôr uma. Cadê o amarelinho que eu não tô achando? Já perdi. Ah, tá aqui. Ó. Eu queria pôr o outro, mas eu acho que não vai dar. Mas dá pra pôr assim. Aí eu vou colar outro botõezinho, isso aqui. Bom, deixa aqui. Agora vamos começar com os clips. Bom, aqui eu fiz dois, tá? Um, eu vou colar uma palavrinha que eu tenho aqui. Ó. Eu vou colar uma palavrinha que eu tenho. E a outra... Minha cola tá aqui. E a outra, eu vou colar um aplique de... Que eu pintei, lembra que eu pintei? Ah, não era. Era o contrário. Era essa daqui aqui. Por causa da cor. E essa aqui é aqui. Que eu pintei, né? Mas se você quiser usar o rústico também, você pode. Fica show. Aqui eu tenho um botãozinho que você pode tá... É de coração. Você pode... Vou colocar esse aqui. Tá utilizando qualquer coisinha que vocês quiserem também. Tem aqueles... Tem aqueles... Aqueles... Como é o nome? Cortadores, né? De EVA. Que... Tem aqueles coraçãozinho pequenininho. E aqui eu vou colocar um azul. Aí eu vejo se eu quero... Se eu quero fazer um clips. Ou se eu vou colar. Esse aqui eu vou... Eu vou fazer um clips. Esse aqui eu ia colar em algum lugar aqui. Eu acho que eu vou colar aqui. Vou colar aqui assim. Eu acho que eu vou colar aqui. Não sei se eu vou colar aqui. E o clips. Mas depois eu vejo aonde eu vou pôr. Certo? Aqui minhas... Eu vou colar uns botões. Pra deixar bem bonitinho também. Aí vocês podem tá... Tá usando aí, né? Qualquer botãozinho também. Esse aqui é de glitter. Ele demora pra pegar, ó. Esse é EVA. Vamos ver qual cola quente. Aí eu vou botar... Aí eu vou botar... Uma cola... E vou colar. Aí, com jeitinho, a gente vai enfeitando. Eu vou botar aqui. Aí, vamos ver o próximo. Ó, já tá ficando fofinha, né? Aí eu vou pegar esse coraçãozinho que nós fizemos. Eu vou colar aqui. Vou colar aqui. Vou passar a cola aqui. E eu vou colar aqui. Eu vou colar ele tortinho, tá? E vou pôr um coração aqui. Um botão. Um botão. E vou pôr a correntinha aqui. E vou pôr a correntinha aqui. Vocês podem estar colocando a rendinha. Pode estar colocando a rendinha também, ó. Deixar aqui separadinha. Aí vamos pra borboleta. A borboleta nós vamos pegar... Eu vou fazer com dois cor-de-rosa. Pompom. Tá? Dois cor-de-rosa. Essa daqui... Deixa eu só tirar daqui, ó. Essa daqui eu tinha um aplique de asinha aqui. Eu usei. Tá? E aqui... Ó. A asinha é da coisa da Minnie. Eu fiz com o rosa e o azul. Aí eu vou colar um no outro aqui. Pra fazer o corpinho. Aí eu colei aqui, ó. Dois pompom. Tá? Vou pegar a asinha. Colocar no ferro. Vou esquentar um pouquinho. Vou pegar um molhador. Uma espondinha. Vou deixar ela aquecer. Até ela ficar estufadinha. Aí, quando ela ficar estufadinha, eu venho, coloco aqui e aperto no meio, ó. Mas ela vai ficar com movimento. E aí, eu vou pegar um lápis. E os rótulos. E os rótulos. Tá? Eu vou pegar... Eu quero a mesma cor que eu utilizei aqui, ó. Pra combinar. O que ele tem atrás e a frente. Aí, eu venho e vou colar no meu lápis. Deixa eu bem rente. Aqui. E vou colar aqui. 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 Obrigado. Aí, agora, eu vou pegar um pedacinho, tipo, uns 20 centímetros de arame, né, vocês coloriram, coloridinho, e vou ir dobrando aqui. Ó, eu pego e vou dobrando. Pra fazer a anteninha. Aí, vou colar aqui na cabecinha. Vou pegar um pouquinho de cola aqui. Aí, eu vou ver um... Um lacinho pra pôr aqui. Vou pegar um lacinho bem bonitinho. Vou colocar esse. E uma pérola. Vou pegar uma pérola aqui. Aí, eu já colo aqui. E um botãozinho. Ah, eu tenho uns corações aqui pequenininhos. Vou colar. Ó, não tem segredo, gente. É muito fácil. Tá? Aí, eu vou colocar aqui pra gente poder fazer as outras pecinhas. Bom, é... 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 Esse aqui é o... Ó. Eu colei dois botãozinho. E colei no pregador, como eu falei, né? Essas daqui são facinho. Essas daqui são facinho. Agora, aqui... Eu peguei uma tag... Que é essa aqui. Eu vou pegar meu furador. Eu vou pegar meu furador... Meu... Deixa eu só fazer um... Um furinho aqui nela. Vou fazer esse menorzinho. Vou fazer um furinho. E vou pegar um... Esses cordãozinho aqui, ó. Qualquer cordão que vocês tiverem aí. Um pedacinho. Vou colocar aqui. Um... Dá um nó. Ou se vocês quiserem fazer com a correntinha também. Fica bom. Vou pegar dois... Deixa eu já tirar aqui. Eu vou fazer essa abelinha aqui, ó. Pra vocês. Eu vou colar... Essa cola aqui na ponta. E colar o pompom aqui. Aqui a mesma coisa. Aí vocês vão inventando, né, gente? Porque... Vocês inventam aí e vai ficar super fofo. Ó. Aí aqui... Eu peguei... Um coração... Ó. O coração. Tá? E eu vou fazer a asinha. Ó. Vou fazer a asinha. E vou cortar aqui... E eu dou um picote aqui. Aí aqui eu vou fazer assim. Vou juntar elas. Só um pouquinho de cor. Vou juntar aqui. Pegar um... Vou colar aqui. Um clips. Dois... Pompom pequeno. Um... Dois... Pompom pequeno. Vou ver onde tá o preto. Vai me fazer a asinha dela. Pegar um... E aí eu vou colar aqui. Tá vendo como coisa tudo... Tão simples. E... Fica muito fofo. E... Fica muito fofo. Tirar essa cola. Eu vou colar aqui. E aí eu vou colar. Aí eu vou colar. O coração. Tá enfeitar. Tá enfeitar. Pronto. Um clips. Rapidinho. E vou pôr os dois botões aqui. E... Fica muito fofo. Ó. Isso aqui pra dar pra... Uma cliente, né? Um mimo. Desse. E aqui... Eu vou fazer um... Vou pegar minha... Meu... Meu negócio tá... Esquisito aqui. Aqui, ó. Vou cortar aqui. Deixa eu só... Passar no vidro aqui. Desse meu estilete. Já tá aqui. Passar. Meu negócio... Tenho que ver outro. Ele saiu aqui. Ó. Aí... Eu vou enfiar aqui, ó. Tá? É simples. Tem segredo. Olha que bonitinho. Que fica. Certo? Bom. Agora vamos pra... Aqui. Essa tag aqui. É a mesma coisa que eu ensinei, né? Ó. O coraçãozinho aqui. Eu coloquei dois botãozinho... Botões. Deixa eu fazer aqui. Com esse. Vou... Ficar aqui. Um amarelo. Um rosa. E um azul. Esse aí é branco. Aparece bem. Aí vocês vão... Enfeitando, né, gente? Do jeito que vocês quiserem. Com o que vocês tiverem também. E aí vai usando a... A criatividade aí de vocês. Vou botar aqui. Eita. Esse daí é de... É de glitter. Esse EVA aqui. Aí ele é meio ruimzinho de colar mesmo. Vou pegar um clips. Aqui. Aqui. Pronto. Pronto. Aqui eu coloquei a... As florzinhas de feltro. Aí fica tudo bonitinho. Cadê a borboleta? Aqui. O clips é igual a caneta que eu fiz. O lápis, né? Olha quantas... Quantas fofuras, né, gente? Ó. Nossa, quanto. Certo? Certo? E eu quero ensinar pra vocês também... Como eu fiz... Esse... Esse clips aqui, ó. Esse clips. Essa ponteira. Tá? Eu vou vim com esse. Você vai... Pegar um pompom grande. Eu tinha deixado meu pompom aqui. Aqui. Ó. Esse é cor de rosa. Tá? Eu vou... Tá utilizando um... Deixa eu pegar aqui. Esse aqui tá aberto. Aqui. Ó. Ó. Esse lado. Eu adoro esses rótulos. Eu acho eles muito fofos. Nossa. E vou tá colando ele aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó. Fez um... Um cordãozinho. Um lacinho de renda. Tá? E vou... Colar aqui. Você pode fazer colorido também, tá? Aqui eu quis fazer tudo rosa. Tá? Tá vendo? Como os rótulos dão uma diferença... Bem grande, assim. Fica muito fofo. Opa. Esse daqui... Soltou aqui. Soltou aqui. Pronto. Ó. Esse daqui é o rótulo de poá. Esse daqui é o xadrezinho. Fica muito fofo. Bom. Agora, vamos pegar a nossa planchetinha aqui. Você pode colocar... Tanto esse... Quanto esse. Tá? Super combina. Aí, aqui... Eu vou... Aqui eu fiz... Ó. Eu fiz essas florzinhas. Com... Aqui eu utilizei esse... Esse frisador aqui, ó. Qualquer dia eu vou estar ensinando ela... A fazer ela. E aqui, esse clips aqui, ó. Não sei se vocês viram. Ó. Eu fiz com esse... Modelador. Tá? Coraçãozinho bem pequenininho. Não tem segredo. Tá? Aí, aqui... Eu vou estar utilizando um... Florzinhas, mas... Eu vou colocar florzinhas de EVA. Ó. Tá? Colocando florzinhas de EVA. Tá bom? Vou pegar um... Uma rendinha aqui. E vou fazer um laço. Um laço. Assim... Pra deixar a nossa... Aqui. Eu quero colar aqui. Só vou cortar um pouquinho. Só vou cortar um pouquinho. Vou colocar três florzinhas. Nossa aulinha tá finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado desse presente que a Drissol deu pra vocês, né? Esse brinde que eu achei muito especial. Que é uma gracinha. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Aí, se vocês fizerem, me marque. Tá? Que eu vou adorar ver o que vocês fizeram com esse gabarito. Tá ok? Então... É isso aí. Beijo. Um abraço pra todos. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.